A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672 1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. Amanhã, 24 de setembro, a Associação de Produtores da Agricultura Familiar de TAPES está comemorando o seu aniversário de 28 anos de feirante e 11 anos de mercado público. Apesar de ter sido inaugurado no dia 27 de setembro, a associação comemora a data neste final de semana, sem alteração no seu funcionamento, que é das 7 da manhã até o meio-dia. Acesse o nosso site www.conectsul.com.br.